Transcrição e Legendas Pedro Negri Te amei, me entreguei Nossa história, vivi amor Sentimento, minhas emoções E as juras de amor Que me fez acreditei Mas estou só Sei que sou um sonhador Um romântico infantil Que amou e se entregou A você que nunca viu Que amar não é paixão Que dirá meu coração Pelo que você me fez Não houve amor Apenas paixão Não houve amor Apenas paixão O destino escreveu Nossa história E o tempo apagou Esqueci de viver Dediquei-me a você Foi bom o quanto durou Mas estou só Sei que sou um sonhador Um romântico infantil Que amou e se entregou A você que nunca viu Que amar não é paixão Que amar não é paixão Não, 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 não Obrigado, muito obrigado a todos, muito obrigado. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto